Divina, Divina Vivi Ciao, sono Dino Ho 36 anni Vivo qui a Lipari e ho deciso di fare questo video per farmi conoscere meglio da voi che dovreste votare e in particolar modo perché ho poco tempo per rispondere sul form ho visto tutti o vivere sono sempre stato un appassionato di popoli Eu não sou um pro, sou um cara como você que joga em casa. Eu me diverti, me apaixona e eu lego algumas linhas. O Dream Job para mim é uma grande ocasión. Este é Fabrício e este é todo. E este é o meu amigo Fabrício. E este é o meu amigo Fabrício.